Salve rapaziada, bem vindo a mais um vídeo e hoje eu vou mostrar pra vocês como que é feito um trampinho de fresa Eu vou mostrar fazendo um trampinho de fresa aqui, na verdade é o primeiro trampo que a gente tá fazendo aí de fresa aí, beleza? Eu vou mostrar pra vocês aqui ó, eu vou colocar a GoPro, vou filmar com a GoPro Vou colocar a GoPro aqui no capacete, tá ligado? No capacete não Vou pôr na cabeça aqui mesmo, aqui ó, vou pôr a GoPro na cabeça Eu já comecei a fazer o trampinho aqui ó, aqui é a carcaça da moto do Mike Como a gente tem a fresa agora, a gente vai conseguir planar aqui pra tirar a ovalização da solda que foi feita aqui na carcaça A gente tava tendo que passar bastante cola pra não dar vazamento, mas agora a gente vai fazer, acertar esse trampo na fresa aí Vou colocar a GoPro na cabeça e vou mostrar pra vocês aí esse trampinho aí, da hora, filé do boi Rapaziada, tamo aqui já com a GoPro posicionada, a GoPro tá aqui no testômetro, tá aqui na testa Eu vou mostrar pra vocês aqui o trampinho aqui rapaziada, ó, já tá tudo regulado aqui Que eu parei pra gravar o vídeo pra vocês pra mostrar aí como que é que funciona o trem aqui ó Aí bate lá, não, aí bate a câmera lá, o ferramenta lá, muito grande Então, vou mostrar pra vocês aí ó, como que é feito o trampinho aí rapaziada ó Deixa o like, se inscreve no canal, comenta o que você está achando desse tipo de gravação aqui ó É um tipo de gravação novo né, que eu tô trazendo aí Ó Olha que filé rapaziada ó A gente consegue, pode ver aqui ó, essa parte aqui ficou mais baixa rapaziada Então, tava tendo que usar muita cola, agora a gente vai conseguir dar uma acertada aí no trem aí ó Olha que top ó Pode ver que o bagulho pega tudo fi ó Ó Esse aqui é um diamante, a gente tá usando um diamante, uma pastilhinha de diamante Ela já sai já cromadinho já, onde ela vai, onde ela vai torneando aí já sai Olha lá em nadinha, o bagulho fica filé, cromadinho rapaziada Ó Pode ver que ele vai acertando todas as imperfeições aí ó Na hora de colocar a tampa não vai ter problema com vazamento Certo? Ó Que filé do boi ó Olha que da hora rapaziada ó Pode ver que tem uma parte ainda ali que ficou bem baixa ali ó Deu uma ovalizada ali quando soldou rapaziada, tá vendo ó Aquela parte ali eu creio que a gente não vai conseguir chegar nela ali Porque se tirar muito aqui Vai dar BO depois na hora de fechar a tampa Então a gente não vai poder tirar muito E infelizmente essa parte de cima aqui onde foi e fez a solda aqui ó O certo é ou encher de novo aqui de solda E depois planar ele Ou a gente deixar assim e passar um pouquinho de cola na hora de fechar a tampa Eu prefiro deixar assim e passar um pouquinho de cola aí na hora de fechar a tampa rapaziada ó Olha lá Filé ó Vamos voltar o carrinho aqui agora tudo ó Aí que eu ia ó Essa parte aqui mesmo já tá bom já né ó Não é bom tirar mais aqui Vou tirar mais Vou zerar depois eu acerta Certeza? Depois eu acerta o pouquinho Vai ter que subir depois vai ficar muito A tampa vai entrar mais, vai ficar mais pra dentro o estator né Pode fechar ela ou eu acerto depois Aqui rapaziada aí pra vocês verem aí ó Essa parte aqui onde foi a solda ó Então pra gente chegar aqui Pode abaixar mais um pouco Certeza? Pode abaixar Pode zerar ele pra caber Não vai começar a querer pegar no retentor no retentor Não dá nada não o retentor No retentor Mas a gente vai dar pita depois? Depois eu acerto aqui a engrenagem aqui Depois eu acerto a engrenagem Depois eu acerto a engrenagem e a bobina Mas pode ver que ficou bonito Então a gente vai dar mais um passo Vou regular aqui ó Ó Vou regular mais um pouquinho aqui rapaziada ó Ó E a gente vai dar mais um passo ó Então a gente vai começar de novo aí Dar mais um passo Vou mostrar pra vocês aí ó Ó Mais um passo aí ó Vamos ver se agora chega nessa Nessa deformação que tem aqui Tá vendo ó Isso foi quando a gente soldou Mas não tinha vazamento nada Porque a gente tava passando a cola Essa parte que a gente passava uma colinha O silicone não vazava Só que fica aquele negócio cheio de cola né Ficou um negócio meio feio Me gambiarra né Como a gente não tinha uma frezadora aqui A gente não conseguiu fazer esse tipo de trampo Mas agora a gente tem Então a gente tá acertando todas as carcaças aí ó Pra ficar um trampinho filé do boi né E não ter problema com vazamento Se bem que a gente não teve problema com vazamento nesse motor Ó Vamos ver se agora a gente consegue chegar ali agora Ele é do boi rapaziada Vamos ver se agora a gente vai conseguir tirar essa deformação aqui de cima aqui Mas se não tirar também não vou dar mais passo não hein Eu acho que tá bom já hein Se não Só tem que adaptar tudo já Aí vai ter que adaptar tudo da tampa aqui Ó o pinão lá rapaziada Ó o pinão Vem ver como eu tô gravando o vídeo aqui pina Eu pinei pra dar uma olhada ali rapaziada Vê que ele acha Eu acho que vai sair agora nessa passada hein rapaziada Você vai igualar hein É parece que igualou mesmo agora hein Agora foi Cauê Igualou sim rapaziada Olha lá ó Tá vendo ó Tá fazendo aqui a Ó Agora a gente conseguiu igualar aí ó Olha aí Filha aí agora Tem uma bucha ali ó Aí tornear com bucha e tudo Ó Conseguimos acertar rapaziada Olha aí ó Filha do bom hein Cauêzão Olha aí ali que bonito Ficou ali cromadinho mano Já era pra voltar agora Vou voltar aqui todo o carrinho Tem que rebaixar o outro lado agora O outro lado né Ah rebaixar ali o centro ali Mas Filha do boi Ah é Tô ligado Aham A gente vai fazer outra parte aqui Mas eu não vou mostrar outra parte aqui não Senão vai ficar muito comprido o vídeo Vou voltar aqui pra mostrar pra vocês Como que ficou aqui ó Ó Deixa eu ligar a máquina aqui rapaziada ó Olha aí como que ficou galera Tá vendo ó Ela tinha uma imperfeição aqui Porque foi soldada aqui né Então Aqui na hora que soldou Ela deu uma murchada aqui E como a gente não tinha fresa Pra fazer esse tipo de trampo A gente ficou Teve que montar na cola Mas não deu vazamento nem nada Agora que a gente tá com a fresa A gente fez o Agora a gente vai rebaixar aqui ó A gente vai pegar essa ferramenta rapaziada Tá vendo ó E vai rebaixar essa parte aqui Pra Pra não apertar a engrenagem Pra não apertar a engrenagem na hora de fechar a tampa Tá vendo ó Mas é que já ficou filé ó Olha que bonito que ficou aqui Top né Se quiser passar a pinça Que já tá aqui ó Ah filé Então aqui já tá pronta ó A carcaça aqui bonitinha Ô pinão Manda um salve pro rapaziada aí Olha que da hora que eu fiz aqui na carcaça Vem ver Vem ver o trampinho Aqui na carcaça aqui ó Olha que top Que ficou Ó falei numa carcaça aqui moleque Da hora né pinão Da hora Agora ficou certinho ó Não precisa mais ficar passando cola aqui Nada agora Só pôr a junte original e pau O filé né A gente vai fazer todas as carcaças assim Bonitinha legalzinha ó Cada dia não vendo mais galera Cada dia Bora o Cauê torneiro e eu o frezeiro Ah moleque Aqui tá tudo louco E não é que a galera vê a ferramenta nova Que chegou pro Bruno e dou ali Ah esse cara vai chorar hein De diamante Hã Padrão Honda Nossa Vou trazer um vídeo Os caras que fabricam pra Honda Fez uma ferramenta pra nós Os caras que fabricam pra Honda Padrão Honda fez a ferramenta pra nós Em diamante Aqui é tudo diamante Fih ó Ó Rapaz mas sai cara essa brincadeira de diamante Hã Ó um diamante que foi 300 Quanto? O que? A ferramenta A ferramenta? Vamos mostrar já Só pra Não vai mostrar trabalhando Mas vamos mostrar as ferramentas já Se inscreva no meu canal do Pina 30 mil inscritos Aqui tem presidora maior que essa aí Aqui tem presidora maior que essa aí Aí no Cauê Vixe Vem Cauê aí Chegar 30 mil aí Chegar 30 mil aí Tá bom hein Pinão Aí é bonito Cadê as ferramentas aqui rapaziada Vou mostrar pra vocês Que a camisa foi dentro Hã? Nossa O Pina falou que a senhora tinha uma camisa Cadê a Cauêzão? Tá aqui dentro? Que rapaziadão é a dando bagulho aí mano Olha aqui os brunhadores de diamante Fih Isso daqui rapaziada É uma lâmina de diamante mano Olha aqui Hã? É uma régua de diamante É uma régua de diamante né mano Mostra aí Cauêzão Olha aí É top ou não é? A gente vai fazer Deixa o acabamento igual o da Honda Deixa padrão Honda Sai padrão Honda já Essa peça aqui é a mesma que a Honda lá em Manaus Em Manaus usa Isso Então a gente tem uma ferramenta que veio lá de Manaus Não Não veio de Manaus Mas é a ferramenta que usa em Manaus Os caras que usam Eles fornecem as ferramentas Aqui as réguas de diamante ó É Aí todas as medidas agora vai ser tudo padrão Honda Tudo padrão Honda Acapamento agora vai ser tudo padrão que a Honda deixa Só outro giro tem essa qualidade né Mas também o investimento que a gente fez aqui É os caras também é bem parceiro também Os caras foi parceiro né Vai deixar o link aí embaixo aí Não vai fazer Não vai fazer o vídeo ainda da Deixa ele tá em office né Tá esperando Também mas tem que pegar o Instagram com os caras né Olha só o Instagram? Não se inscreveu mais no Instagram não Eu falo pros caras aqui ó Link embaixo aqui ó Instagram do Cauê É Instagram do Cauê Então rapaziada Se vocês gostaram do vídeo Deixa o like Se inscreve no canal Comenta o que vocês achou Da GoPro No chifre aqui ó No testômetro E é isso aí Mostramos o primeiro trampinho de fresa Que a gente já fez aqui já E é isso aí Valeu É nóis Até o próximo vídeo E tchau Obrigado E tchau 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 E tchau